Fala galera do canal, bem-vindo, até com dor de cabeça viu, aí não posso gravar a música não né, bora fazer muitos cortes, vai dar trabalho. Seja bem-vindo, temos MT-03, S10 High Country, filmo tudo, dunas, praia, drone, revisão, acessório, piscina, nosso dia-a-dia para gente lembrar futuramente, Asa Delta, Motocross, tem tudo, daqui a 10 anos a gente se relembrar. Sabe quanto tempo tá aquele que a gente veio? Pai tinha um guarda-chuva ali, não sei se eu gravei, se eu tinha canal, tá com 5 anos, Renegade tá com 4, eu vim, a gente veio no Renegade Flex, tinha um som trio, galera, eu arregacei o som trio aqui contra um paredão grande, marcou de som, se garante viu, o bicho gerou. Vídeo todo dia 11, 18, 23 horas galera. Fecharam o véu da noiva rapaz mesmo, verdade, deixaram o mês aberto, podendo deixar só o carnaval e fechar depois. Olha, fecharam o véu, fecharam o véu. Talvez tenha sido de propósito para os carros passarem por aqui, né? A Trailblazer com o som, ó. É, e é da pousada lá de Quixadá, eu acho, deixa eu ver aí. É, lá de Quixadá, da pousada, ó. Cara, aí tirou o banco com certeza. Aí eu tava fechando o programa. Tá, vou. Aí, 2 de médio, 2 de 15, fizeram uma pontezinha aqui, ó. Malu, pousada, raios do sol. Oita, desci com tudo aqui. Fecharam o véu. É isso, tem praça, tem aqui, né? E dividir a multidão. Ia ficar sem vaga aqui para estacionar. Não vou esquecer nunca, tempo que lançou Terra Samba, lembra? Carrinho de mão, pá, pá, pá. Pai vinha com a F1000, trouxe o Eval todinho, 20. Pai trouxe a F1000 com o Eval todinho aqui em cima, 20 pessoas em cima. A F1000 de uma cabine. Levamos a vizinhança todinha, não foi bom, né? E eu saí aqui com 12 anos, 14 anos. Deixa eu até programar aqui um Terra Samba aqui. Eu vacilando, passei a internet aqui. Assim que eu pegar a área eu vou voltar ouvindo Terra Samba. Deus é... como é que ela música? Deus é... Deus é milagroso, hein? Bota fogo na minha vida. Bota fogo na minha vida. Vamos ter que descer, né? Como é que ela música do Terra Samba? Deus é... brasileiro, né? Eu acho. Deus é brasileiro. O golzinho vermelho que eu tive também, mas eu não tive som assim, não. Eu tive som de engate na primeira S10 executiva. Fechou aqui também, foi? A música vai dar trabalho aí, viu galera? Não vou levar um calção não. Não vou tomar banho não. Vou tirar a sinta da cabeça e levar a câmera na mão. Vou botar nenhum bastão não. O pessoal vai chegar já já, galera. Vai chegando de um em um. Olha aí o Pipa para por... Como fecharam o véu da noiva, ó. Piscinazinha apareceu ali. Banheiros químicos. Ambulância, montana. Quatro barracas ali, salto a vida. Vai! Você é brasileiro de onde, né? É isso. Como eu peixe ali, já já terá mais gente. Talvez eu ver uma caminhada ali dentro. E volto já já. O pai já está aqui, de amarelo, sentado. O pago é lá, eu sei lá. Mas o pago é mais frio. Olha aí! Mais frio, olha aí! Canteira mais frio aqui dentro. O pago é mais frio! O pago é que a gente chegou. O lobo é que a gente conquistou. A tempo sempre assorceu de tudo. A tempo do avocado mudou. O pago é que a gente chegou. Hoje é Munique e Pessoa, Munique e Pessoa aqui hoje. Muito bonito o carnaval, né galera? A música. Fecharam o gato à noite. Não adianta a foto dele que eu tirei. Muito bonito o carnaval, galera. É outra coisa a falar. Terceiro dia, segunda-feira. Vamos beber o quê? Com a vinheta. Com a vinheta. E tá na hora de brincar. E tá na hora de brincar. Vai entrar agora Munique e Pessoa. Aí galera, só comentando aquela função da Trailblazer, né? Aquela bota de ré pra lá, ó. Bota isopor pra beber ou pra vender alguma coisa, né? Eu botaria pra vender aqui máscaras, aquelas espumas, né? Que dá pra criar a tampa, né? Sensacional, galera, o uso do arco fechado. Vai ser tampa e pronto. Não tem chuva, não tem poeira. Mas, graças a Deus, temos a nossa máquina aqui, né? Só contando, né? Já possuímos a Trailblazer. Linda, pessoal. É isso aí, banabuiou. Vai já lotar, tá fraco. Aí, ó, chegando o grupinho de gente. Queria comprar uma feirazinha pra um novo. É isso. Acho que eu vou dar uma caminhada por ali ainda, não sei. Lá no centro, assim, já tá o final. Eu ia finalizar agora, mas eu fico sempre querendo filmar mais e mais. 16 horas, tá bom? O peixe já se foi, já. Eu já abro o som de erros e enfrentas no corredor da folia. 16 horas e pronto, sem atraso, tá bom? Vamos por cima o som da manique e a gente sobe no corredor da folia. Bora, cara, só, cuida, 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 cuida. Vai. Deixa eu subir. Vou botar o bração pra ele pra fora. A gente se traga. Passando som. Vai começar a banda. 1, 2, 3... E aí D IDO 1, 2, 3... E aí O sofre! Sofri! O pai disse que não aguenta andar até ali. Agora eu vou pra ver lá. Esse véio sem funcionamento. O carro saiu uma torna do pretinho daqui agora. O carro tá com um bichinho de serre. Vim novinha, bichinho de tava. O LMTzono aqui também. O sol... O sol fez falta. Olá, Pedro Henrique! Já tá lotando, já. Malandro, é razão. A roda das águas. O carro, o sol. Próximo bagunção. E a roda das águas. Já, já vai tampar isso aí, não vai caber ninguém. o aeroblase ainda está lá com o som, já baixaram a tampa melhor que isso é só uma chuva carnaval das águas, banabuiú o aeroblase ainda está ali sentado 12h30 galera, 4h que vai que vai notar de quente aí 13h30 FB projetos e assessores de Felipe e muitos colheres, amanhã em Limoeiro GMT 03 se Deus permitir tudo ok? tudo ok produção? vamos deixar de conversa em nome do bombeiro municipal de banabuiú a partir de agora a gente traz pra vocês no terceiro dia do carnaval parou o som de Monique aqui a gente vai direto para o corredor da Folia aí para o som diz assim Nicoló prepara o teu coração e as emoções espero que vocês vão ouvir e acompanhar a partir de agora no melhor carnaval de 2024 receba com todo carinho a voz que canta e encanta a multidões tá ali Monique pessoal viva Boa Aracati tava com 6 anos que eu não passava em casa no carnaval vou passar pro iPhone aqui pra dar um zoom no palco é é é é é é é é é mas é é é é é Eu sou bom de quem me soa chamada Eu sou bom de nele, janeiro Eu quero ver o Nicolás comprando minhas cartas Dançando com roupa viradeira Que cidade quente é essa, hein menino? Eu moro no carro Abençoar a voz E bonito por nada Mas quem me vê Eita Obrigado, meu Deus Vai, vem, escande Vai, vai, vai A bola pro dia Leva da louca 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 Oh, me leva da louca E maluco E maluco E maluco Arranhação aí O meu Brasil não tem nada igual Essa menina tem um jogo É o rei do carnaval Então me empurra, empurra Que eu não sei como é que salva Me senta aqui no bala Alagoa do É o rei do carnaval É o rei do carnaval A vida Volta pra ver Olha os lugares ligadores Essa pontinha vermelha O que vai tocar com você A vida Volta pra beber Olha o pai lá no carro A bola na prima Vai ter A bola na prima Vai ter A bola na prima Vai ter A bola na prima A bola na prima E tem A bola Volta pra beber A bola na prima Voltando pra casa Finalizar Mostrando O meramelo Aqui né Olha já posou Outro som ali Tinha aquele corola aqui Tamanho do som pai Mas se desce É bem simples Vai ter outro palco aí Vai na minha lei dentro E aí Vai ter outro palco aí Vai ter outro palco aí Vai ter outro palco aí Passar lá de novo Pra rodear 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 de novo Queria ter descido a pedra no meramelo Olha o cara pra porta sem nem olhar E é isso galera Gostaram do vídeo? Foi bom né? Um passeiozinho Disse o pai que limonera é uma delícia Se você fosse Você vai sentar dentro da água Com a mesa dentro da água Espero que tenham gostado do vídeo E a gente se vê na próxima Vidros E aí Tchau, tchau.